Vem em mim Que eu tô gamado em ti Pensa em mim Que eu tô querendo é ti Vem em mim Que eu tô gamado em ti Pensa em mim Que eu tô querendo é ti Vem em mim Que eu tô gamado em ti Pensa em mim Que eu tô querendo é ti Vem em mim Que eu tô gamado em ti Pensa em mim Que eu tô querendo é ti Levar pra minha goma Nossos corpos em chamas E eu pedindo água E você tapa sua maluja Amarre na pegada No seu jeito de viver Gostei da sua rotina Difícil de compreender Às vezes eu acho que eu tô iludido demais Mas quando eu percebo É você que me traz paz De longe de você Eu me sinto tão só Vem cá pro seu abrigo Que vai ser bem melhor Vem em mim Que eu tô gamado em ti Pensa em mim Que eu tô querendo é ti Usa do pecado Cada fio desse cabelo É cheiros e faz estrago Seu beijo é tão bom Que me deixa alucinado Perfume de princesa dona Do melhor abraço Te quero só pra mim Porque sou ciumentinho E sei que você gosta E que também tá afim Tu tá pirando em mim Tu tá amando sim E eu tô mó gamado Vê se deu sorrisinho Que é vida não pode vir Vem em mim Vem em mim Eu tô gamado em ti Pensa em mim Que eu tô querendo é ti Vem em mim Que eu tô gamado em ti Pensa em mim Que eu tô querendo é ti Vem em mim Um, um, um...